De Camburi, a gente vai pra outro lugar, outra praia super badalada. Olha essa imagem, gente! Manuela Machado, ao vivo de Guarapari. Ô Manu, cariocas, mineiros, capixabas, todo mundo junto e misturado por aí na praia lotada, né minha amiga? Bem-vinda, boa tarde pra você. Boa tarde, Bruna, boa tarde a todos. Estamos aqui na Praia do Morro, em Guarapari, e o cenário não muda, não é diferente, né? A praia é lotada, muita sombrinha, cadeira, muitos mineiros principalmente, né? Minas domina aqui a Praia do Morro, não tem mal, tem espaço na areia. E a praia também é água, como o calor, né? As temperaturas aumentaram, então muita gente também se refrescando aí no mar. E não é difícil encontrar mineiro aqui, você é de onde? Sou de Carangola, Minas Gerais. Como que é o seu nome? Axel. Sempre passando verão aqui? Sempre passando verão aqui, há quatro anos, todo verão é Praia do Morro, Guarapari. Você vai passar o Réveillon aqui também? O Réveillon aqui também, Réveillon aqui também. Porque aqui é uma praia tranquila, calma, limpa, né? A gente curte bastante também, tem os parques aqui, que é o Morro da Pescaria, que é bastante frequentado, os passeios de barco, tudo aqui é maravilhoso, gente, tem que conhecer. E lá na minha cidade, domingo, desce um ônibus pra cá ainda. Então, tipo assim, tem muita gente, mas vai descer mais gente ainda, entendeu? Tá bom, obrigada, e feliz ano novo. E ele falou, né, que vem um ônibus e vem mesmo muita excursão, muita gente vindo pra cá de carro também, avião, claro. E segundo a Prefeitura, a expectativa é que 500 mil pessoas passem a virada do ano aqui na cidade de Saúde, na cidade de Guarapari. E até o final do verão, a média aí, mais de um milhão e meio de turistas na cidade, que já são, que são, né, 52 praias lindas, paradisicas aqui em Guarapari. E quem ainda não fez o cadastro pra montar a tenda amanhã à noite, pode procurar até 5h30 da tarde de hoje, a Secretaria da Fazenda, que fica aí em Itapebuçu. Ou procurar também ligar, né, o site da Prefeitura de Guarapari e fazer o cadastro. Mas quem não trouxe a tenda, é claro, né, traz aquela cadeirinha básica, ou até mesmo uma sombrinha. E aproveitar aí a virada do ano, agora o espaço tem que chegar cedo pra garantir o espaço na areia, porque tanto pela manhã e a noite vai ser difícil. Bruna, eu volto com você aí no estúdio. Isso mesmo, hein, difícil, hein, conseguir um espacinho. Mas o povo dá um jeito, sempre cabe mais um, sempre arruma um espacinho ali na areia. Manuela, obrigada aí pelas informações. Manuela só curtindo Guarapari aí, trazendo a informação pra gente.